Tem coisas que não dá pra arriscar. Por isso, na hora de aplicar o meu dinheiro, eu sigo os conselhos da vovó. Invisto em imóvel. Porque você sabe, né? Bolsa sobe, bolsa desce, o dólar despenca quando a gente menos espera. Mas o imóvel está sempre lá, seguro e rendendo cada vez mais. Agora, com licença, que eu tenho que trabalhar. Não arrisque seu dinheiro. Invista na Feira de Imóveis 2012. O melhor negócio de todos os tempos. De 29 de agosto a 2 de setembro no Parque Barigui. Apoio.